Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um pão de milho de massa mole super fácil de fazer. No copo do liquidificador eu coloquei o milho, vou acrescentar aqui o óleo, o açúcar, o sal, os ovos e o leite novo. Lembrando que na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes. Agora pessoal, eu vou bater por 2 minutos ou até ficar bem homogêneo. Agora eu vou colocar aqui no bolo e vou colocar aqui o fermento para pão e vou misturar muito bem aqui. Agora pessoal, eu vou acrescentar aqui farinha de trigo peneirada, aí eu venho acrescentando aos poucos. Pessoal, eu já acrescentei toda a farinha de trigo, agora eu vou colocar aqui o fubá e vou misturar até ficar bem incorporado. Então pessoal, voltando aqui, o fubá incorporou bem, todos os ingredientes estão bem incorporados, essa é a textura da massa, tá pessoal? Agora eu vou colocar em uma forma untada com margarina e polvilhada com fubá. Então pessoal, eu coloquei a massa aqui e fui acertando aqui com a colher, tá? Eu untei a colher com um pouquinho de óleo, aí eu fui ajustando aqui. Agora eu vou colocar essa massa aqui para descansar por aproximadamente aí de 35 a 40 minutos ou até ela dobrar de volume. Então pessoal, voltando aqui, eu deixei descansando por 35 minutos, tá? O forno está pré-aquecendo a 200 graus por 10 minutos já. Então aqui pessoal, eu vou colocar aqui um pouquinho de fubá e vou levar para assar, tá? E assim que assar, eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Então pessoal, 35 minutos depois, pão de milho pronto, acabei de tirar do forno, tá? Vou esperar esfriar para desenformar e mostrar para vocês o resultado final. Então pessoal, desenformei, tá morninho ainda, tá? Pessoal, pensa no cheiro bom que está na minha cozinha. Esse pão de milho fica sensacional, além de ser bem fácil de fazer. Olha como é que fica por baixo. Olha que belezura de pão. Faça o pessoal que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então é isso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais pessoal. Tchau. 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 Tchau.